Se liga aí minha galera Você que está em casa Mais uma super live pra vocês, beleza? Leandro Forruzeiro Em nome de Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará F5 Produções Meu parceiro Sérgio Tá lá curtindo só de boa Meu amigo Turu Sim, olha assim, ó Puxa minha banda Sim, olha assim, menino Você Leandro Forruzeiro, papai O que a Alexa manda Todo mundo vai fazer O que a Alexa manda Todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa manda Todo mundo vai fazer O que a Alexa manda Todo mundo vai fazer Dá uma tramidinha 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 Eu disse Um vaso quadradinho O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empenadinha 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 Olha aquela é no forrozeiro Você é menino? F5, produção O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Desce até o chão O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer O que a Alexa mandar, todo mundo vai fazer Dá uma empenadinha Dá uma empenadinha Dá uma empenadinha Eu disse roina que chegou Pra botar na pressão Uma parada nova pra tocar no paredão Chama os amiguinhos que vai começar a festa E todo mundo obedecendo a Alex O que a Alex manda, todo mundo vai fazer O que a Alex manda, todo mundo vai fazer Faz o quadradinho Faz o quadradinho Faz o quadradinho O que a Alex manda, todo mundo vai fazer O que a Alex manda, todo mundo vai fazer Dá uma empinadinha 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 Sem lendo correzão, sem lendo assim, ó Sim, bom! Bora dançar porra, menino É só, papai! Eu vou mandar mais uma pra quem gosta do São Linho Eu vou lançar mais uma pra quem gosta do São Linho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho E vem dançar com o forrozeiro Vem gatinha, vem vencer Balança envolvente, quero ver você E vem dançar com o forrozeiro Vem gatinha, vem vencer Balança envolvente, eu quero ver você Eu vou dançar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Volta pra quebrar, menina, sigo Sigo Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Eu vou botar mais uma pra quem gosta do solinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Quem vive preso na gaiola é passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar E vem dançar com o forrozeiro Vem gatinha, vem mexer Balança envolvente, eu quero ver você Vem dançar com o forrozeiro Vem gatinha, vem mexer Balança envolvente, eu quero ver você Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho Eu vou botar, vou botar meu passarinho pra voar Vou botar, vou botar meu passarinho pra voar F5 Produções Por cima Bora botar por você Inociei a nossa casa Em 360 meses E usei ela Vou embora amigo Pensando foguete Só me enganou Me iludiu Pegou no meu cartão E quem me avisou Que não ia durar não Me apaixonei Pela rapariga E vou embora E bagunçou a minha vida Me apaixonei Pela desgramada E vou embora E deixou o boleto da casa Me apaixonei Pela rapariga E vou embora E bagunçou a minha vida Me apaixonei Pela desgramada Gostou a minha vida Vou embora E deixou o boleto da casa Pela desgramada Pela desgramada Pela desgramada Segura Pela desgramada Pela desgramada Pela desgramada Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e bagunçou a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Que foi embora e bagunçou a minha vida Me apaixonei pela desgramada Que foi embora e deixou o boleto da casa Ah, meu Deus, agora volta a borró, senhor É seu papai, seu menino Segura a cima Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Mas ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Fora a dança, borró Tá vendo aí, ela já tá falando E tá com saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Eu sou o seu esquema preferido E tá só começando, viu? Versão brasileira Eu sou o seu esquema preferido Tô sentando gostoso Tô sentando gostoso, com o olho abandido Dizendo, não para, não para Tô gemendo, com o olho amanhoso Pedindo pra mim, dá tapa na sua cara Eu tô com saudade, não para, não para, não para Eu tô com saudade de te deixar louca De ver na sua boca e chamar de safada No estrelado Você não sai da mente, não Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tô sentando gostoso, com o olhar bandido de santo Não para, não para Tô gemendo com o olhar venoso Pedindo pra mim dar tapa na sua cara Eu tô com saudade de te deixar louca Que fez esse amor que se amar de safada No estrelado, nó dançoado É pro chão de cabelo, é tarpão na raba Eu tô com saudade de te deixar louca Que fez esse amor que se amar de safada No estrelado, nó dançoado É pro chão de cabelo, é tarpão na raba É só pra pecer, menino Siga lá Lendo Forrozeiro nas redes sociais Lendo Forrozeiro Oficial, beleza? Você pode me encontrar lá no Instagram, Facebook, Youtube Mande suas mensagens pra gente interagir Tamo junto e misturado Em nome de Fundação Cultural do Pará Governo do Estado do Pará Mais uma super live pra você curtir em casa Lendo Forrozeiro Oficial, beleza? Vamos pra cima! Agora toca o forró, menino Entrei na rua dela, no meu carro rebaixado O som no porta-marro, ouvi do forró pesado Eu logo percebi, quando ela arruiou pra mim Dei a roupa na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi cair na farra Dez garrafa de vinho, com mal intencionada Eu fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Olha que lembra o Forrozeiro Olha que lembra o Forrozeiro Bora dançar o Forró, menino Entrei na rua andando no carro rebaixado O som no porta-marro, ouvi do forró pesado Eu logo percebi, quando ela arruiou pra mim Dei a roupa na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na farra Dez garrafas de vinho, com mal intencionada Eu fui no banheiro, do nada ela sumiu Quando fui procurar com outro cara, ela fugiu Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheira, tô nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Segura aí, meninos Olha lá que ele é no forruzeiro, papai F5 Produções É show, papai Segura assim, mano Me dá um tempo pra pensar Em um que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tenho medo de me apaixonar É o lindo forruzeiro Me dá um tempo pra pensar Em um que cria coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo tempo Não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa querer me apaixonar E outra pessoa querer me usar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Eu tô com medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar E outra pessoa querer me ajudar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tô com medo de me apaixonar Em cima da minha banda, pra assim eu puxar a galera pra gostar em casa Chama! Vai! E não quero te vender de graça Disse que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas essa tu liga pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Mas essa tu liga Que a perna fica bamba Bateu saudade, vou morar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Falou que tomou mojo da saca E não quero te vender de graça Disse que eu não volto nem a pau E que tu não vale o real Mas essa tu liga pra mim Mas essa tu liga pra mim Eu não resisto Eu queria dizer não, mas não consigo Mas essa tu liga A perna fica bamba A perna fica bamba Bateu saudade, vou morar na sua cama Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar E eu vou correndo te encontrar Só basta você me ligar Ah, que eu vou correndo te encontrar Ah, que eu vou correndo te encontrar Segura seu menino É só papai 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 seu menino Desce um Ei Vem parar de me enganar Para de se machucar Tá quebrando a cabeça Vem parar de me enganar Tá com saudade de mim Saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá que exige o jeito Vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio Deixa lá que exige o jeito Vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira Sabe que tu ainda me ama O vovô ainda me ama A cidade inteira Sabe que tu quer voltar pra minha cama Então pra que te enganar O... O... Ei, para de se envelar, para de se machucar, tá quebrando cabeça Ei, tá difícil aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego Esse seu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem voltar aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana F5 Produção Tem que falar o nome dela aqui perto de mim O vogueiro com saudade não aguentou, ei Logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração calvário Mas essa nem é a pior parte Depois de três dias de bagaceira Ela não tá lá Pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Segura a senha, municione! Ninguém tem que falar o nome dela aqui perto de mim O vogueiro com saudade não aguentou ouvir Logo eu, que jurei, esquecer, tirar ela da minha mente Agora virei dependente desse coração covarde Mas essa nem é a pior parte Depois de três dias de faquejada E ela não tá lá pra me abraçar A pior parte é na segunda-feira Depois de três dias de bagaceira Acorda sem ninguém A pior parte é saber que ela não vem Cê lembrou o ruzinho, seu menino Ai, meu Deus É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando novo Ela tem namorado E quer estar aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comida ela esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Da marquinha que eu deixei no seu cangote É um lendo fozeiro É um lendo fozeiro Ela tá me deixando novo Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Que quer estar aqui do meu lado Que quer estar aqui do meu lado Imagina se ele soubesse Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Da marquinha que eu deixei no seu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Da marquinha que eu deixei no seu cangote Da marquinha que eu deixei no seu cangote Bora botar mais um pra ela curtir assim, ó É, mas tava errado Se envolver com a mulher Que bebe tomado Não aguenta o embalo Ela tira o copo da mão Cachaça vai no gagalo Pra mim não dá não Mulher, toma a decisão Toma a decisão Ou vai morrer de senhora Cachaça nem água não Mulher, toma a decisão Ou vai morrer de senhora A primeira dor Saiu no forrozinho Saiu no forrozinho, papai Achei que eu mandia bem, é, mas tava errado Devolver com a mulher, que bebe dobrado Não aguentei o embalo, é, não tiro o copo da mão Cachaça vai não cagar, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirolo, cachaça nem água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirolo Ou vai morrer de cirolo, cachaça nem água não O primeiro é só e não, não tiro o acabeção Ou vai morrer de cirolo, cachaça nem água não O primeiro é só e não, não tiro o acabeção É, que o segundo é só e não, não tiro o acabeção Fazendo o seu jogo Agora, tudo, rapaz Ai, meu Deus, menino Isso ali no forrozeiro Simbora Assim, ó Sexta, papai Tchau Olha aqui, hoje é sexta-feira Já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou 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 Eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou 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 Eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou 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 Sextou, sextou, eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais outra vez Sextou, 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 eu sei Já que tu sextou, tu vai sentar mais outra vez Saia no forrozeiro, seu menino Em nome de Fundação Cultural do Pará, Governo do Estado do Pará F5 Produções, papai Essa foi uma mais uma super live pra você Coitinha em casa, lendo o forrozeiro Siga lendo o forrozeiro nas redes sociais Lendo o forrozeiro, oficial beleza É show, papai, seu menino Ai, meu Deus